Fala galera marota da arquitetura, do design e da marcenaria! Trouxe aqui o terceiro e último vídeo da nossa minissérie que eu nomeiei de tria de da marcenaria, onde eu vou ensinar vocês a montar esse pequeno nicho aqui feito em MDF. Encerrando assim a nossa minissérie. Então se você não viu nem o primeiro e nem o segundo vídeo do canal, corre lá que ainda dá tempo. No primeiro eu ensino a colar a borda, filetar e lixar, e no segundo vídeo eu ensino a cortar as peças com a mesma medida. Então para acompanhar todo o processo da montagem desse nicho aqui, fica comigo até o final. Mas antes da gente começar, solta a vinheta! Então pessoal, essas aqui são as duas peças que a gente vai precisar para fazer a montagem do nosso nicho. Que é a base e o teto. Elas têm o mesmo comprimento e também a mesma altura. As outras duas peças que a gente vai utilizar também tem que ter aí a mesma medida, né? Mesmo comprimento e mesma altura. No caso, essas aqui são as peças que são as laterais do nosso nicho. Então pessoal, a gente vai utilizar o 35x40, que é esse parafuso aqui para fazer a montagem do nicho. Esse daqui que é o 4,5x16, que ele é menor, para a gente poder fazer a fixação aí da nossa cantoneira. Aqui, essa daqui, vem com esse acabamento, branquinho. E vamos utilizar esse sargento aqui, que é em 90 graus, para poder fazer a fixação das peças e a gente parafusar. Vamos utilizar também essa parafusadeira furadeira. Porém, essa aqui a gente vai usar para poder fazer a parafusadeira. E vamos utilizar essa outra parafusadeira furadeira aqui, que é da Maquita, que eu utilizo para poder fazer a furação. A broca aqui, ela tem que ter a espessura aí do nosso parafuso, né? Um pouquinho menos. Então pessoal, essa aqui é a peça que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês que ela já está furada, tá? Fiz essa furação para poder agilizar o processo aqui. Então vamos começar. Agora eu junto uma peça aqui na outra, tá? Vou utilizar o sargento angular de 90 graus, para fazer esse apoio para mim. Porque se não, na hora que a gente for parafusar, a furadeira ali empurra, né? Então uma peça na outra, ela pode sair do esquadro, né? Nosso âmbito de 90. E o que pode acontecer é o parafuso aí vazar e você perder a sua peça, tá? Então vamos começar. Eu vou utilizar aqui a parafusadeira. O importante é a gente manter a mão sempre reta, tá galera? Mesmo se ela for um pouquinho inclinada, não tem problema não. Mas o importante é ficar com a mão sempre reta e centralizada, para você não furar aí nas diagonais e perder a sua peça, beleza? E aí Legenda por Sônia Ruberti Então galera, agora eu vou colocar aqui a cantoneira, tá? Eu uso esse pedacinho aqui de MDF pra poder fazer uma galga, pra poder ficar da mesma medida. Aqui galera, é onde eu tô colocando os tapa-parafusos, tá? E são auto-adesivos, pra gente poder esconder esses parafusos que ficam aparecendo e dar um acabamento aí melhor no seu móvel. Então tá aí galera, os dois nichos prontos, tá? São dois que eu vou fazer a instalação aí no banheiro de um cliente. Vou ficar ali acima da privada, pra servir como decoração. Espero que vocês tenham gostado aí. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa nossa minissérie aí que foi elaborada aí pensando em vocês que estão começando na marcenaria, ou então são estudantes da área de arquitetura, design de interiores ou então design de móveis. Se você gostou, curta, compartilha com seu amigo e se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Forte abraço!